Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um serviço aí ó igual eu comentei no vídeo anterior, uma demolição que irei fazer aqui tá é a parede de dois andares, já foi retirada a laje total mas a estrutura tá alta, a gente vai trabalhar com cuidado, segurança, daquele jeito que eu sempre explico a vocês tá, eu irei começar a obra agora, eu irei fazer a retirada desse L aqui tá, irei fazer aqui a retirada fazendo uma rampa, pegando material mais fino, jogando embaixo pra mim ter mais uma posição melhor e mais segurança pra mim fazer o corte, valeu galera, daqui a pouco eu volto aí com um vídeo mais rápido, entendeu, com uma visão melhor e vocês podendo, dá o likezão aí, se inscreva no canal, compartilha com seus grupos de zap aí, vai ser de grande ajuda valeu galera, daqui a pouco eu volto aí dando continuação, tamo junto hein Tchau 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 pra vocês aí, dando continuação aquele perigo que eu mostrei pra vocês aqui, já foi sanado tá, deu pra, o rapaz deu pra eu dar um cortezinho lá eu cortei, ele, deu um corte na pilastra eu joguei lá pra cá, tá, consegui derrubar, e dei continuação a demolição, tá, já dei a primeira pegada aqui, já fiz aqui a primeira base aqui que foi esse corte aqui, que era o mais perigoso aí eu irei fazer a retirada desse material agora, um túnel mais grosso, e vou deixar uma rampa aqui pra mim ter acesso a parte de cima, aqui tem 2,10 2,15 mais ou menos de altura base ali, ó, mostrar pra vocês, ali ó, ali de barro ali embaixo, ó tá, eu irei fazer uma rampa aqui pra primeiro tirar esse entulho grosso, e depois eu vou fazer a retirada do material mais mais soltinho, valeu galera? eu tô mostrando pra vocês aí, graças a Deus o serviço tá desenvolvendo da maneira que Deus quer, né, e a gente sempre pede segurança, e visão também, né, isso aí além de tudo aí, segurança, visão e um pouco de sabedoria, porque pra fazer um serviço desse aí, não é qualquer um que faz não, mas estamos juntos galera com desenvolvimento de serviço aí eu volto mostrando pra vocês, um abraço, hein e aí e aí e aí e aí fala aí galera tô vindo finalizando o vídeo em uma parte tá, não deu pra mim mostrar pra vocês o corte todo porque deu correria aqui mas só que deu pra mim tirar 90% da casa tá tem um pedacinho ali uma beirada pra acertar ali esse material e esse material pra retirar tá é desculpa se não deu pra me mostrar com muitos detalhes porque teve muita correria aqui e não deu pra mim fazer entendeu galera o serviço foi tão puxado que eu lasquei minha mão todinha encheu de bolha tá complicado pra caramba ontem eu trabalhei muito pra completar esse vídeo tá tô finalizando ele agora pra poder dar aquela moral dar o likezão aí que eu vou fazer depois o vídeo melhor finalizando esse serviço aí fazendo a filmagem com um tripé aqui do lado de estante e eu trabalhando valeu galera um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli tamo junto hein